Olá, se você precisa ir à Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso, preste atenção neste recado. Por conta das obras de reforma e adequação que vêm sendo executadas em diferentes setores do TCE, o acesso temporário à Ouvidoria Geral deve ser realizado pela recepção do prédio administrativo. Ah, falando nas obras, elas estão sendo executadas por determinação do presidente da Corte de Contas, conselheiro José Carlos Novelli. As melhorias estão sendo feitas com recursos próprios, provenientes da redução de custos de convênios firmados pelo órgão. E vale lembrar que a Ouvidoria Geral está sob responsabilidade do conselheiro Antônio Joaquim. A unidade recebe sete tipos de manifestações, sendo elas a solicitação, a reclamação, a sugestão, o elogio, a crítica, a comunicação de irregularidade e a denúncia. Então é isso, o acesso temporário à Ouvidoria está sendo pela recepção do administrativo. Até mais, pessoal!